Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Deixa eu desentortar essa câmera. Meus amores, deixa eu falar pra vocês, né? Começando o ano, vamos começar trocando os forros de mesa, né? Vou tirar o forro de mesa, porque aqui eu tinha colocado a toalha natalina, mas já passou o Natal, a gente vai estar trocando, né gente? Vamos estar trocando aqui, vamos estar tirando a nossa velha de cheiro, vamos pra lá, vamos estar trocando tudo aqui. Tirando o forro, a toalha de mesa natalina pra lavar, né gente? Olha aqui, essa é a toalha natalina, vou estar tirando pra passar na água e vou estar colocando um forro normal, né? Vamos pôr uma toalha normal na mesa, vou estar colocando essa toalha aqui, ó gente, essa toalha da galinha amarelinha, olha que linda. Aí eu vou estar colocando essa toalha. Você que não é inscrito no canal, se for chegando, já se inscreva aqui no canal, vem fazer parte aqui do cantinho da Terezinha. Faça um paninho aqui, mas faz que nem precisava, né gente? Faça um paninho aqui na mesa. Então, pessoal, as visualizações caíram bastante, né? Porque também o pessoal está de férias, então eu não vou estar fazendo vídeo grande, também por esse motivo, né? Que as pessoas não vão ter tempo de estar assistindo aqui o vídeo. E eu vou... Vou estar... Lembrando pra vocês, meus amores, Que este canal, quero falar pra vocês, meus amores, que este canal aqui é um canal normal, não é um canal sensual. Então, vamos parar vocês que chegam no canal, que não prestem atenção, vamos prestar atenção, prestar atenção, prestar atenção, prestar atenção. Vamos prestar atenção no vídeo. Você que chega no canal e fala, ai, por que você não mostrou nada? Gente, você não tem conteúdo. Gente, o meu conteúdo é esse, eu estou mostrando pra vocês, eu arrumando a mesa de janta. Estou organizando aqui a mesa de janta, tá gente? Juntamente com vocês e você que acabou de chegar no canal. Gente, olha, isso aqui é muito antigo. Olha o tamanho dessa xícara. Eu coloco essa xícara aqui pra correr médio de dentro. Então, pessoal, eu espero que vocês... Eu conto com a compreensão de todos vocês. Que saiba decidir, definir, né? Vocês, eu conto com a compreensão de vocês, que são inteligentes. Me sabe distinguir um canal normal de um canal sexual. Esse canal, gente, ele é um canal normal. E eu creio que quem gostar do meu conteúdo, quem gostar da minha pessoa, vai continuar aqui. Porque na vida, gente, a gente tem que ter de tudo um pouco, né não? Porque, assim, se você gosta de um canal sensual, beleza, curte lá, acompanha lá, segue lá. E me segue aqui também no canal normal. O que vocês acham? Por que, gente? Vai falar. Meus cachorrinhos, gente. Está a gente querendo gravar dentro. Então, gente, por que o canal meu é canal normal. E eu fico cansada, sabe? Isso é estressante. Eu fico estressada de falar, gente, canal normal. Aí também usa umas pessoas que não prestam atenção no que está vendo, no que está acontecendo no canal. E fala assim, ai, você não mostrou nada. Gente, eu mostrei. Eu fui arrumar a mesa. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Quem gostou, gente? Quem gostou da minha mesa arrumadinha, deixa aí o seu gostei. Compartilha, se inscreva no canal e vem fazer parte aqui do canal normal. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Fui.